Olha aí pessoal, uma visão mais longe da obra, show de bola, serviço muito bem feito da nossa equipe aí ó, comandado aí pelo Misael, Ziel e mais o Lorival que faz parte aí do time da JR Construção, ó, agora a gente vai começar a levantar o quiosque aqui também ó, então esse aqui vai ser o quiosque, a parte do quiosque não tem laje, então fazendo a viga de respaldo ali, já vem para cá, levantar a parte do quiosque pessoal, olha isso aí ó, tijolo que nós estamos trabalhando aqui é o tijolo 11,5 x 14,5 x 24, o traço de assentamento do, do, da alvenaria, a gente usa 6 baldes de areia de 18 litros, um balde de cimento e usamos 50 ml de aditivo incorporador de ar, aí tem vedalite, tem vários outros aí, que é cal líquido né, e o concreto pessoal, a gente usa 5 baldes de 6, 5 baldes de areia grossa, 7 baldes de pedra e um saco de cimento, esse é o concreto desses pilares, dessas contra-vergas, são baldes de 18 litros, então nessa viga que está sendo feita aí ó, está usando 5 baldes de areia grossa, 7 baldes de pedra e um saco de cimento, então esses são os traços que a gente está usando aqui nessa construção, nós já deixamos o arranque, porque como a cobertura aqui ó, desse pilar para aquele outro pilar é 30%, então nós vamos aí ter uma altura até considerada nessa construção, ainda não dá para ter noção né, olhando assim, mas logo a gente vai mostrar aí para vocês como é que vai ficar em volta os pilares e a viga dessa área em volta toda e depois também a cobertura que vai ser de madeira aí e telha colonial, então vai ser muito, vai ficar show de bola essa construção, garanto para vocês que vai ficar um espetáculo, tem muito aprendizado ainda para mostrar para vocês aí nessa construção. tá aí a galera concretando pessoal, a viga e eu vou ficar por aqui pessoal, para mais vídeos quero que você seja inscrito do canal, a motivação de postarmos mais tutorial é a sua inscrição, se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no nosso canal, do lado tem um sininho para você acionar o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos e eu espero você nos próximos vídeos, nós ainda vamos postar mais vídeos dessa construção e até lá galera, fui! e aí